O que a vida me roubou, capítulo 124. Fabiola conta a Monserrat e Alessandro a verdadeira história de Graziella. Demetrio e Renato conversam com o médico legista sobre o corpo de Pedro Medina. Nesse momento, chegam Nádia e Vitor e perguntam ao médico se o corpo encontrado está com os testículos mutilados. José Luiz procura Maria e pergunta se já está com tudo pronto para que Monserrat flagre na cama com Alessandro. Padre Anselmo chega à casa dos Mendonça acompanhado por Ezequiel. E agora vamos para o nosso vídeo extra. Tente adivinhar de qual personagem da novela é essa voz que você vai escutar agora. Já ficou claro que quando eu te acariciar e te beijar... O tempo acabou. Agora vamos para o resultado. Já ficou claro que quando eu te acariciar e te beijar... Vai estar pensando no seu querido José Luiz. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo.